Oi! Hoje eu vou apresentar pra vocês um novo site, que é o www.comprasemculpa.com.br Só que esse não é um site de venda só de make, ele é um site de venda de tudo que a gente gosta De tudo que é fofo, de tudo que é lindo, de tudo que a gente usa no dia a dia Beijos, acessórios pra roupa, fofices dessas que a gente ama colocar em cima da mesa Vai ter tudo isso no Compra Sem Culpa O mais legal desse site é que ele tem preços fixos, por exemplo Tem itens de 10 reais, itens de 20 reais, itens de 30, 40, até 50 reais Então você só gasta quanto você quiser gastar Se você quiser só os itens até 10 reais, você vê só os de 10 reais Os até 20, só os até 20 Se você quer dar um presente até 50 reais, até 50 reais E é uma ótima coisa porque o Natal tá chegando aí e a gente começa a pensar em o que dá pra todo mundo Então você consegue comprar várias coisas diferentes no mesmo nível de preço no Compra Sem Culpa Eu vou mostrar alguns dos itens aqui pra vocês babarem em tudo que tem no site, olha só Então o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é uma Necessaire Ela é super fofinha e compacta, mas o melhor é que a qualidade dela é muito boa Porque isso é uma coisa horrível quando você pega essa Necessaire que já vem cheio de fio puxado, sabe? Então não dá, essa Necessaire aqui é maravilhosa e ó, apresentão de Natal pra familiar, pra amigo, pra qualquer pessoa O próximo item é um item assim que eu babei Eu admito que quando eu tinha os meus 15 aos 18 anos, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês era tudo que eu queria na minha vida Tá? Prepare-se Uma bolsa de cereja e de camerinha E ela é toda de poá vermelho, tá vendo como ela tem bolinhas? E ó, ela é bem grandona, ela pode ser usada como eco bag E o melhor é que você pode colocar o seu fichário grande dentro dela, então ela é ótima pra você levar pra escola Ó, ela tem o fecho aqui ó E ela é toda forrada por dentro O próximo item que eu vou mostrar pra vocês também era um item que eu amava quando eu tinha essa idade Que eram cerejinhas, olha, com colar de cerejinhas Outra coisa foi uma coisa que eu amei muito Gente, é muito lindinho, olha É um cintinho, tá vendo? Super delicado, super fofo Mas a estampa dele é a coisa mais linda do mundo Olha só, até combina com o meu batom Esse cintinho vocês vão ver no blog em looks do dia Porque eu já fiz vários na minha cabeça usando esse cintinho Então, preparem-se e aguardem que vai rolar muitos looks no blog com esse cintinho E agora eu vou mostrar duas coisinhas lindas para quem gosta de vaquinhas O primeiro que eu vou mostrar foi ser uma revolução na minha vida Porque eu nem sabia que existia isso Aliás, eu nem tinha procurado pensar que isso existia Mas é uma coisa muito útil pra quem fica no computador o dia inteiro Ou pra quem tem notebook Que é uma escovinha de teclado de vaquinha Olha só isso aqui, que lindo Aí vem, olha, a vaquinha e a escovinha E eu vou abrir pra mostrar pra vocês Olha só, ela vem com esse suportezinho pra você colocar a limpezinha em cima da mesa E aí qualquer coisa que você precisar Você pode limpar o seu teclado com essa escovinha E como a escovinha é comprida e durinha Ela entra bem dentro da tecla e limpa o teclado É muito massa E a outra coisa muito legal de vaquinha que eu achei também Foi esse Ele é uma vaquinha calendário, olha Ele segura os numerozinhos E aí você vai mudando, olha Hoje é dia 21 E aí aqui tem os dias da semana Aqui tem os anos E aqui tem os meses Tá vendo que coisa linda? E ó, é tudo soltinho, ó Você pode mudar Tá vendo? Dia 30 Aí, e aí você pode trocar o mês, ó Dezembro Novembro E aqui você troca o ano E aqui o dia da semana Muito fofinho também E agora em cima da minha mesa Ficam as vacas amiguinhas Uma que limpa e a outra que me mostra que dia é Porque eu nunca sei que dia é Essas são algumas das coisas que vocês vão poder encontrar no Compra Sem Culpa A dona do Compra Sem Culpa, na verdade, é mãe da Isa, do Louca por Sapatos Então quem já comprou com a Isa, já conheceu a loja, já gostou da experiência Vai amar essa loja também e vai achar maravilhosa Então eu tô convidando vocês a darem uma olhada no site www.comprasemculpa.com.br Conheçam o site, conheçam as peças que tem pra vender Se apaixonem por muitas coisas E comprem sem culpa Um beijo e até a próxima Até a próxima